O Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar os contratos da Sergaz. Quem vai trazer os detalhes agora é a repórter Sara Medeiros. Por enquanto, não há indícios de irregularidades na Sergaz. Boa noite, Sara. Não é isso mesmo? Olá, é isso mesmo. Esse trabalho de inspeção do Tribunal de Contas já foi iniciado com o recolhimento dos documentos na Sergaz. E o Tribunal vai justamente analisar os termos do contrato que foi feito para a concessão da exploração do gás aqui em Sergipe. Nós vamos conversar com o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que vai nos dar mais informações do porquê de ter iniciado essa auditoria, doutor Luiz Augusto. O Tribunal de Contas, através dos seus técnicos da área, foi fazer uma inspeção ordinária na Sergaz. E nessa inspeção, eles solicitaram, me sugeriram, que deveria ser feita uma inspeção especial no contrato de concessão do gás aqui em Sergipe, para exploração do gás. A Sergaz hoje é constituída da Mitsui, da Gás Preto e do Governo do Estado. Esses são os três sócios da Sergaz. Nós vamos analisar o contrato do seu início, com as posteriores modificações, para ver se o contrato está dentro tudo na normalidade. Para que o senhor tenha uma ideia, o Estado de Santa Catarina já foi feito um trabalho semelhante ao que nós estamos pretendendo fazer aqui em Sergipe. Inclusive, vai um técnico agora, essa semana, daqui do Tribunal para Santa Catarina, se reunir com a equipe técnica de Santa Catarina, a equipe que fez esse trabalho de auditoria no contrato lá naquele Estado, para nós adotarmos uma metodologia. Vamos trocar a experiência para ver se podemos adotar a metodologia que o Santa Catarina adotou lá, na época que foi feita a auditoria no contrato de lá. E, para você ter uma ideia, em Santa Catarina, através dessa auditoria no contrato, no final, o Tribunal de Contas conseguiu, com essa auditoria, baixar o preço final para o consumidor em 20% do preço do gás. Aqui em Sergipe, com a continuação do trabalho, é que nós vamos ver onde nós vamos chegar. Vamos pegar o contrato, que já está aqui no Tribunal. Os técnicos vão ter uma reunião para adotar a metodologia de trabalho. E aí, sim, nós vamos auditar, vamos fiscalizar o contrato do início com as suas posteriores modificações. Existe algum prazo para o término? Não, não há prazo pré-determinado para isso. Aqui dizem que isso é um trabalho muito complexo, envolve muitos cálculos, envolve muito trabalho, inclusive jurídico e tudo. Não há nenhum prazo pré-determinado para terminar o trabalho. E também não há nenhum indício de irregularidade, é justamente uma fiscalização mesmo de rotina. Perfeito, não há nenhum indício de irregularidade, apenas o tribunal vai analisar o contrato de concessão, para ver se está tudo dentro da normalidade, só isso. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Obrigado, Sara. Boa noite para você. Obrigado. Obrigado.